Olá, meus amigos, estamos de volta para a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Hoje a gente está no capítulo 10, na segunda parte do livro, na pergunta 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando. E aí a resposta é a seguinte, mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, no meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, essas calamidades causam o progresso de um povo, ok? Pergunta seguinte, nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava, enfim, todo o pessoal, aquele conquistador que delas se constitui instrumento, tirará não obstante proveito desse bem? E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte, cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções, ok? Se esse conquistador não fez o bem, ele não vai colher o bem. E aí Kardec diz o seguinte, Os Espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade, quando está desencarnado, ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento desses Espíritos. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para nova encarnação. Outros Espíritos mais adiantados se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros Espíritos encarnam com determinada missão de progresso. Outros Espíritos tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os Espíritos familiares. Outros Espíritos, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os Espíritos vulgares, comuns, se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os Espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que, praza a Deus, proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Ok, gente? Bom, a gente fica por aqui no nosso próximo encontro. A gente vai para o capítulo 11, que é o capítulo dos três reinos, tá bem? Se você gostou desse vídeo, dessa leitura, deixa seu feedback, dá o seu like ou sua curtida no nosso vídeo, pois isso é importante pra gente saber como está indo o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, coloque suas dúvidas nos comentários, abaixo do vídeo, porque a sua pergunta, a sua dúvida, pode ser a nossa, pode ser a minha, pode ser a dos nossos amigos. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe, né? Porque aí ajuda a veicular essa nossa proposta, essas nossas ideias, pra que a gente possa também, de repente, encontrar mais pessoas com dúvidas a respeito disso. E aí conversamos melhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, o nosso canal é dividido em playlists com assuntos variados. Você pode escolher a playlists que você gostar mais e ir desde o início até o fim, porque ela é bem organizada, nesse sentido, pra você aprender melhor a respeito das coisas que a gente fala. Também pode apertar o sininho pra receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Se você ainda também quiser se inscrever no nosso canal do Instagram, a gente coloca diapositivos diários com reflexões pra gente poder ler e entender melhor a proposta. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.